O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou nesta terça-feira o governo da Colômbia de utilizar a mobilização de dissidentes da extinta guerrilha das Farc para uma manobra visando começar um conflito militar entre os dois países. Ordenei ao comandante estratégico operacional da Força Armada Nacional Bolivariana e a todas as unidades militares da fronteira a declarar um alerta laranja frente à ameaça de agressão da Colômbia contra a Venezuela. Maduro não detalhou o que significa esse alerta na fronteira e culpou Bogotá por provocar uma escalada com acusações falsas. O presidente também convocou exercícios militares na fronteira binacional entre 10 e 28 de setembro. O líder colombiano Ivan Duque acusou Maduro de abrigar um grupo dissidente das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. No final de agosto, o ex-número 2 do movimento guerrilheiro Ivan Marques anunciou a retomada da luta armada. Desde que assumiu o poder em 2013, Maduro faz frequentes denúncias sobre planos dos Estados Unidos e de seus aliados regionais, incluindo a Colômbia, para derrubá-lo e assassiná-lo. Já o líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, prometeu colaborar com a Colômbia para localizar os grupos irregulares.